Na semana passada rolou um novo reporte fiscal aos investidores da Ubisoft, e nele o Yves Guillemot, atual CEO da Ubisoft, admitiu que a empresa está passando por um momento ruim e enquanto estudam uma solução para melhorar isso, foi iniciado um programa de redução de custos, demitindo mais de 2 mil funcionários nesses últimos meses. Além do mais, as vendas da Ubisoft caíram em 20%, de 730 milhões de euros para 672 milhões de euros. E nos últimos 12 meses os jogos receberam 138 milhões de jogadores únicos, com Assassin's Creed e Rainbow Six entregando cada 30 milhões de jogadores únicos. Esse reporte fiscal incluiu ainda o ranking atualizado dos maiores ativos da empresa, com Assassin's Creed lucrando 4 bilhões de euros nos últimos 10 anos, a franquia Rainbow Six com 3 bilhões e meio, 500 milhões a menos que Assassin's Creed, e depois Far Cry com 2 bilhões e demais franquias com 1 bilhão cada. Já está mais do que confirmado que uma grande atualização vai acontecer no game em 2025, no ano 10 do jogo. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre alguns desafios que a Ubisoft pode estar enfrentando e o rumo que o game pode seguir no ano que vem. Desde 2015 o CJ foi o maior acerto no estilo único e inovador quando o assunto é FPS, tanto que até hoje diversos estúdios e a própria Ubisoft mesmo tentam recriar um produto parecido e não funciona. O grande diferencial era a forma como os operadores, os gadgets e a destruição dos mapas conversavam, um alto nível de destruição com explosivos que permite você modelar o mapa ao seu favor, onde cada classe de arma responde de uma forma diferente na destruição de paredes, enfim. Só que em 2015 os devs enfrentaram diversos problemas para fazer com que o jogo rodasse em 60 FPS nativos, para trazer todas as tecnologias de baixa latência, servidores dedicados e etc. O desenvolvimento foi tão conturbado que em 2017 eles tiveram que cancelar uma temporada inteira e lançar no lugar a tão temida Operation Health, onde durante 3 meses os devs usaram esse período para reorganizar tudo referente ao jogo. E se hoje a gente ainda recebe atualização nova foi por causa desse pause técnico, só para vocês verem o nível do quão foi importante. E agora chegando em 2025 entraremos no décimo ano de conteúdo do SID, e já está confirmado pelo diretor criativo do jogo que os devs estão trabalhando no próximo capítulo do game. E isso traz muitas dúvidas, é claro, se vai ser um jogo inteiramente novo, como o Overwatch 2 foi, por exemplo, ou um mega update, como o CS2 fez recentemente. Só que independente do que os devs queiram fazer, eles ainda vão enfrentar muitos desafios técnicos ainda. Porque diversos devs que deixaram a equipe do SID já mencionaram não uma, não duas vezes, que o problema do SID é o código dele. Muita gente acaba culpando a Envil, que é a engine da Ubisoft motor gráfico lá de 2007, que muita gente taxa como datada e limitada, ainda mais sem a gente parar e analisar o que uma Unreal Engine 5 da vida consegue entregar, tá ligado? Mas um dos programadores do SID já comentou no Twitter que a engine não é um problema. Uma engine é algo em constante evolução, não é um software de 10, 15 anos que nunca mudou. Ele é literalmente atualizado todos os dias porque uma equipe inteira de desenvolvedores trabalhando pra melhorá-lo e modernizá-lo. E não só com a engine, mas nesses últimos anos os diversos pontos do SID foram atualizados pra ficarem mais modernos, até o sistema de captura facial dos operadores foi modernizado pra entregar faces mais realistas. Por mais que a engine possa não ser um problema, como os devs falam, uma nova versão traria melhorias no peak advantage que existe, onde quem abre primeiro tem uma vantagem absurda em relação a quem tá parado marcando, porque senão continua sem fazer sentido com a ideia do game de marcar posição e pixels. E mais importante, a parte do anti-cheat. Se não rola uma engine nova, será que uma atualização no código de forma que insira medidas mais parrudas contra os cheaters e principalmente contra os adaptadores de mouse e teclado? Agora na operação Twin Shells, a Ubisoft já até removeu o Vulkan como API padrão do game por decisões técnicas, então pode ser que algo relacionado à proteção do game esteja sendo feito e talvez o Vulkan não suportasse isso. E é de suma importância que a Ubisoft mexa nesses pontos, porque logo mais PC e consoles poderão jogar juntos, e se algum dia a Ubisoft tem planos de tornar o SEED gratuito, agora é o momento deles investirem pesado nisso. Outra coisa que me preocupa são os gráficos. Se você comparar a versão do SEED em 2015 com a versão atual, o jogo é muito mais simples e com menos detalhes do que antes. Se você pegar as partículas de explosão do Thermite, da Ibana, do Ace, todo tipo de explosão antigamente, o realismo e a qualidade daquilo era bizarro se comparado com hoje. E com o passar do tempo, muitas coisas foram removidas por serem desbalanceadas, então a iluminação, por exemplo, era um problema porque você não conseguia enxergar nada de fora pra dentro ou de dentro pra fora do mapa. A movimentação dos personagens acabou ficando rápido demais com o inclinar de mira do bolo e o dropshot, diversas mecânicas como o pixel de bala e se esconder no corpo de um operador eliminado, tudo isso de pouco em pouco foi se tornando um problema até a gente chegar nessa versão atual ultra arcade. Então você vê, hoje se a Ubisoft quisesse um jogo com gráficos mais realistas, isso seria um problema, porque qualquer texturazinha a mais, qualquer microiluminação diferenciada, até mesmo os mapas noturnos poderiam impactar a forma como o jogo é competido. Se um simples ruído a mais que o operador já faz compromete o competitivo, imagina um visual completamente novo e mais realista. E ainda tem um ponto muito importante, será que esse jogo novo sairia só pra nova geração ou a Ubisoft não abriria a mão dos consoles de antiga geração com o PS4 e o Xbox One? Isso também pode definir muita coisa pro futuro do game daqui 10 ou 15 anos. Já aproveitando o link e falando de conteúdo novo, a respeito de mapas a gente não teve mapas novos ou reworks esse ano, mas o time de mapas tá trabalhando em alguma coisa, isso é fato. Então em algum momento vai chegar inevitavelmente um mapa novo ou um grande rework, ou até quem sabe a nova versão dos mapas noturnos que agora podem funcionar bem melhor com o sistema de contorno dos operadores. O grande problema mesmo dos mapas hoje é que a Ubisoft acostumou a gente errado. No começo do jogo a gente recebia 4 mapas novos por ano, e esse formato se manteve por muitos longos anos. E agora que a gente tem uma pool com quase 30 mapas dentro do jogo, a gente sente que não recebe nada de novidade mesmo com diversos mapas no estado bom e um grande número de opções. Então essa questão de mapas é um pouquinho complicada. Agora a respeito de operadores, como a gente viu recentemente, eles mudaram o formato para 2 operadores inéditos por ano. Eu particularmente não acho que seja uma ideia terrível isso de 2 operadores inéditos. Quando os devs precisavam lançar muitos operadores por ano, a gente recebia gadgets muito mais simples e em um determinado ponto começou a ficar repetitivo. Sem contar que antigamente os devs utilizavam tanto budget e tanto tempo para criar operadores que não tinham grandes features sendo lançadas. Não tinham stand de tiro, não tinham crossplay, justamente porque todo o orçamento, todo o budget era voltado em mais e mais operadores, armas e mapas novos. E hoje, com 74 operadores, eu acho que dá para pisar no freio um pouquinho e reduzir a quantidade disso. Até porque vamos combinar que há de ideia para lançar 8 habilidades novas por ano sem fazer com que em algum momento fique extremamente repetitivo. Inclusive, se eu fosse dar um palpite, eu diria que a gente pode receber um crossover em 2025. Já pensou ver o Nomad do Ghost Recon dentro do Rainbow Six Siege? Há anos, essa aqui é uma sugestão que a comunidade dá, e a Ubisoft vem trazendo muitos operadores de outras franquias. O Sam Fisher como Zero em 2020, o Deimos e a Scopus lá do Rainbow Six Vegas agora em 2024. E com o sucesso do Rainbow Six, como a gente viu no início do vídeo, para a Ubisoft seria interessante eles tentarem pescar os fãs de outras franquias para o Siege. Já pensou o Nomad com aquela ideia de drone voador que o Zeman criou há alguns anos para um provável rework do Blackbird? E eu acho que super combinaria e seria uma baita adição para o universo do Siege, que é compartilhado inclusive com o do Ghost Recon e já teve missão da Rainbow com os Ghosts. Então, a Ubisoft tá com a faca e a manteiga na mão. E claro, são dois operadores novos, mas ainda tem os remasters, que estão a repaginação de operadores que não funcionam legal atualmente. A gente ainda não sabe, claro, com clareza o quão grande é um remaster, porque a gente só vai descobrir isso em dezembro com a Season 4 e o Arba Negra. Mas se for algo que resolva os erros do operador e entregue praticamente uma versão nova dele, com armas novas de vez em quando, por mim, pelo menos, acho que a gente pode acabar nem sentindo tanta falta de 4 operadores inéditos por ano. Vocês já viram aqui no canal, inclusive, que eu postei um vídeo que tem uma lista boa de operadores a serem remasterizados na mesa. Esse ponto, aliás, de armas novas é curioso, porque tem gente que bate na tecla de que o jogo precisa receber armas novas todas as temporadas, dependente de qualquer coisa, e tem a galera que eu simpatizo bastante de que tem uma boa lista de armas que já podem ser reutilizadas, particularmente, se não é problema nenhum, contanto que eles não fiquem reutilizando sempre as mesmas armas. Tem a F90 da Gridlock, a C8 do Buck, a M762 da Zofia, enfim, a lista é imensa. O que me chateia de verdade nesse ponto dos operadores é a gente parar pra olhar o repertório do game. Quem aí não lembra que a Valkyrie conseguia posicionar câmeras do lado de fora do mapa? Ou a Twitch podendo desativar o Evil Eye com o Drone de Choque, o Bandit com 3 arames farpados, Zofia com 3 cargas de concussão e 2 de demolição, a Ela podendo soltar uma mina extra ao ser derrubada, o Glass podendo enxergar através da Smoke se mexendo, o Lesion mostrando a posição das minas Ghoul através da parede, cozinhar granadas e ter uma precisão bem maior, quantas mudanças não rolaram nesses últimos anos que simplesmente foram tomando a identidade de cada operador e tornando muitos operadores chatos de se jogar. Pois é, esse é um ponto que precisa ser analisado. E pra ser sincero com vocês, eu tenho uma teoria. Se vocês forem reparar, todos os operadores da arte do ano 9 representam uma coisa diferente. O Deimos representa a volta daquela narrativa que o Ciche é baseado de derrotar organizações criminosas e terroristas, o Doc representa um período de cura pro jogo, a Ash e a Mira representam o desenvolvimento de novas features e mecânicas essenciais pro jogo, a Zofia e o Blitz, o fator tático e cooperativo do game. Literalmente, parece que o ano 9 é um grande aquecimento pro que tá por vir no ano 10, seja pela quantidade de operadores, eventos novos, mapas a ser trabalhados e até as features que a gente tá recebendo. Tudo parece que tá sendo entregue, preparando o terreno pro que o Ciche tá prestes a receber no seu décimo ano de conteúdo. Inclusive, se fosse pra apostar, eu diria que a Ubisoft tá querendo criar um multiverso do Ciche. Atualmente, no Ubisoft Connect, eles chamam os jogos da franquia de Clancyverse, ou Universo Clancy em português. E com os recentes anúncios do R6 Mobile que eu trouxe aqui no canal, inclusive, fica muito claro que features estão sendo compartilhadas entre os jogos, como os recrutas e a pré-visualização que veio do mobile pro Ciche de desktop, sistema de credibilidade e gadgets do Ciche que tão sendo exportados pro mobile, então não acho impossível que mais features e conexões sejam importadas de outros jogos da franquia para o Ciche em 2025, criando essa ideia de multiverso. E por fim, um ponto que eu acho que precisa ser observado são os eventos. Criou-se um padrão de que a terceira temporada do ano traz o Doctor's Curse como evento de Halloween, a quarta temporada o Snow Brawl como evento natalino, e nunca chegam mapas novos ou uma mudança significativa de gameplay, sabe? Não sei explicar, mas os eventos é algo que definitivamente não me hypam mais, e pelo que eu vejo, nem mesmo a parcela casual, porque você fica horas e horas puxando partido e você não encontra lobby, porque geral acabou desanimando também dos eventos. Seria muito legal se eles retornassem com algum modo PvE gigantesco como foi o Outbreak, ou talvez mudassem o formato dos eventos de 4 para 2 eventos novos por ano. Só que ao invés deles terem simples modos de jogo PvP, eles fossem missões novas que fossem atualizando a campanha do jogo. Durante o Outbreak a gente recebeu mapas novos, cutscenes e uma série de atualizações da lore do game de uma forma muito intuitiva. Imagina um arco explorando a relação da Zofia e da Ela igual a série Arkane fez com as irmãs Vi e Jinx lá no LoL. Pô, isso daqui seria animal, eles poderiam fazer isso com tantos operadores que tem relação entre si, cara. 4 anos a gente ouviu os devs dizendo que eles querem o Siege vivo por mais 10, 15 anos no mínimo. E agora no painel da Twin Shells a gente ouviu do diretor criativo que eles querem aumentar a quantidade de conteúdo entregue por temporada. Só que a grande dúvida é, essa nova versão, entre aspas, do Siege de 2025 vai ser algo meramente cosmético? Ou realmente eles vão focar na parte técnica do game mexendo no código dele e aperfeiçoando o Unsheet e os servidores do game? A resposta do que tem que ser feito e melhorado no game eu acho que ficou muito claro para os devs nesses últimos 9 anos, principalmente depois do lançamento da Operação Saúde. De qualquer forma, muito obrigado pela sua companhia durante todo esse vídeo. Vale lembrar que tudo isso daqui é só uma especulação, uma conversa, nada é oficial, pelo menos até o painel do ano 10 acontecer em fevereiro. Mas muito obrigado de qualquer forma por ter ficado comigo até o final desse vídeo e muito obrigado aos membros do canal. A gente tem uma rede incrível de apoiadores aqui no YouTube que permitem que mais vídeos nesse nível de qualidade sejam entregues com uma frequência legal para vocês. No geral, eu espero de coração poder contar com a presença de todos vocês por aqui no meu próximo vídeo e... Até mais galera, fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho